A Secretaria de Saúde de Poços de Caldas realizou nesta quarta-feira a repescagem da vacinação contra a Covid-19. A repescagem foi anunciada para todas as pessoas que ainda não se vacinaram contra a Covid-19 em Poços de Caldas. Mesmo assim, nesta quarta-feira, a procura por vacinação da primeira dose foi baixa. Quem tem 18 anos ou mais e não recebeu a primeira dose do imunizante ainda pode se vacinar. A aplicação da segunda dose continua para as pessoas que já receberam a primeira dose da vacina. Todos devem ficar atentos ao cartão de vacinação. Nesta quarta-feira, muita gente procurou tomar a dose de reforço. A gente tem que cuidar da gente mesmo. Com todas as pessoas que estão morrendo por causa desse vírus, é perigoso. A gente está cuidando, é bom para a gente tomar a vacina mesmo. Eu acho muito importante, né, para a gente se cuidar, né, mesmo tomando a vacina, né, continuar com os cuidados, usando máscara, né, usando álcool em gel, né, porque tem outras pessoas também que não tomaram ainda, né. Eu acho muito importante, me sinto feliz. O município aguarda a chegada de mais doses e a orientação da Regional de Saúde para dar continuidade na campanha de vacinação na cidade. Assim que a gente receber determinação do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, a gente vai dar início à terceira dose, que é a dose de reforço, para os idosos com mais de 70 anos, desde que eles já tenham cumprido seis meses da segunda dose, para aquelas pessoas imunossuprimidas graves, desde que elas já tenham cumprido 28 dias da segunda dose, e, num futuro, vacinar também os adolescentes. Obrigado.